Fala galera, beleza? Do canal Rodrigo Assunção. Nós estamos aqui agora pra gente fazer aquele desafio aqui, ó. Tudo bom, né? Porque estilo Van Diesel. E se você gostar desse vídeo, deixa muito like, comenta aí o que você achou. E a gente vai desafiar agora a Drica. Isso mesmo, a Adriana, minha irmã. Ela passou aqui pra tomar uma Coca-Cola, né? E nada, joga-se no Tinha, beleza? Curtindo o som aí de boa? Então, vamos lá, galera. E é isso aí, galera. Agora a gente vai fazer a nossa jogada aí, estilo dos campeonatos aí, né? Os caras jogam aí, beleza? Então vamos lá. Olha lá. Primeira vez, né? Ah não, muito fácil. Nossa Senhora. Não, sério mesmo. Aqui, ó, tinha que ficar com o tempo divertido. Não, essa bola aqui, ela morre aqui. Não, mano. Nossa, que diferença. Que diferença. Ah, André, pra você errar isso aqui. André, dá pra você matar essa e matar essa no meio. Você tem que dar errado. Não, você tem que dar errado. Ah, não. Eu não acredito que a gente fez isso. Eu não acredito. Ah, não. Devia ter seguido. Ah, não. O mande é muito forte. Você acha que morre aqui? Descensa. Você pegou a visão aí? Ah, não. Sorte. Eu errei, cara. O taca aqui, ó. Eu errei. Eu errei. Nossa, ganhou aí. Um a zero? Um a zero? Um a zero? Um a zero? Um a zero não. É zero ou um a zero? Você ganhou, ui? Beleza. Ah, não. Só me despaulhar. Você quer qualquer coisa? Vamos buscar a coca. Não. Deixa eu ver. Não, não, não. Você tá brincando. Ah, Gabi. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Vai jogar o quê? Cinco partidas? Cinco partidas. Ai. Você ganhou uma. Se eu ganhar agora, na volta eu desembate. É, desembate. Aí, Deus. Vou desembate. Quem chegar no time primeiro, vai chegar no time primeiro. É, pronto. É isso mesmo. Agora não é esse. Aí, banhame de mal ao ar. Banhame de mal ao ar. Esse que falou banhame de mal ao ar. Vou cara que joga ele demais, senhor. Descero. No! Ah, Adriana, eu acredito. O que você tá fazendo agora? Não erra, não. Olha. Tá dando bem. Vixi, que diferença. Que levei. Vamos. O Adriana. Não! Caramba, você ganhou. Você vai doido. Nossa, para a gente ficar gritando. Não, você tá jogando tudo. Ah, vai. Tá chegando, eu tô jogando o meu truco. Eu tô jogando o meu truco. Ah, eu tô jogando, velho. Tô rolando minha voz. Não, eu tô horrível. Vixi, Maté. O que é boa? Perdi? Não, vamos fazer o seguinte. Você tá brincando. Gosta, passa o sabendo. Não é tomando, Zé. Vai lá, vai lá. Passa o sabendo. Tá chegando. Tchau, tchau.